Fala pessoal, tudo certo? Nasce o André aqui, na continuação do capítulo 2, um Charter de 4, muita adrenalina, vamos fugir da prisão agora, e vamos lá, seguindo aqui o Rafe, e o irmão do Nathan, o Sam. Vamos lá, vamos fugir dessa prisão aqui, a mil por hora. Pensou cara, fugir de uma prisão, correndo, fazendo parkour, por aqui, ah, não, 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 peraí, por aqui, vamos, vamos. Nathan, ainda está por aí. Logo atrás de você, continua. Vai meu filho. Do outro lado então, o Rafe já está lá. Merda, outro beco sem saída, a saída de incêndio, Nathan, me ajuda a subir. Vai. Pronto, e... Vamos. É, depois de você. É, depois de você mesmo. Ai, eita, caramba. Vixe, porrada agora. Vamos, vamos limpar a casa. Agora me entende. Vai. Aí, esse golpe aí é do, acho que do outro Charter, do outro Charter, né? Vamos, temos que alcançar o Rafe. Rápido, deixei que você confiasse nele. Confio, até certo ponto. Bora, empurrar. Pra onde? Ficar. Ele vai embora sem a gente, não vai? Ah, não se corrermos. Bora. Você primeiro. Ah, estão por toda parte. Tudo bem. Continua aí. Ok, barra limpa. Esse lugar parece um labirinto, porra. É, parece que não querem que a gente saia ou algo assim. Oi, amigo. Ei, Rafe. Bom ver você. Desça essa escada pra gente. Pra cá agora. Vamos perto. Tá lá, o farol. Como eu disse, siga o plano. É, não comemora ainda. Isso mesmo. Continua procurando aí. Não liga pra gente. Lá está. Vem. Não preocupa. Eita. Vamos, vai. Você quer cair lá embaixo. É o inferno. Comigo. Vai pra parede. Agora. Saram. Segue em frente. Vai. Bora lá. Beleza. Beleza. Sam. Vamos. Eu te puxo. Beleza. Já vamos. Sam. Não. Não. Aguenta aí. Segura. Sam. Me dá outro braço. Vamos. Segura. Nós temos que ir. Não, não. Ele está lá embaixo. Não, ele já era. Vamos. O barco está depois da muralha. Não. Não, não dá. Não. Não vou deixar ele aí. Nate, o seu irmão morreu. Ouvem logo. Se junta a ele. Não. Como quiser. Não. 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 Tem que deixar ele para trás, né? Não tem jeito. Olha a folhagem, galera. Estou indo. Estou indo. Eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Agora eu acho que é a abertura, hein? Será? É sim. Então, eu sou. Eu tenho que ir. Eu te entregue. Eu tenho que regular. A CIDADE NO BRASIL 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 da Mary Dogg. Entramos então no terceiro trabalho, terceiro capítulo do trabalho da Malásia. X para subir e bola para descer, para mergulhar. A gente pode explorar aqui. Com certeza vai ter aqui cavernas para explorar, para achar tesouros. Olha só isso. Muito lindo, muito lindo. Muito bonito mesmo. Eu achei alguma coisa. Está amassado, mas está aqui. O que temos aqui? Estou vendo a carga. Parece que a maioria das caixas está aqui. Consegue me dizer quantas? Vou ter que entrar para saber. Espera aí. Tá, vamos lá. Apertaço. É triângulo aqui. Pronto. Para abrir. Opa. Bom dia, pessoal. Pronto. Entrei. Parece que a maior parte ainda está presa. Tem uma caixa. Tem uma, duas, três, quatro, 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 quatro. Tem uma carreira para você. Vê, ué. Por isso que você ganha bem. Opa. A outra está aqui. Achei a outra caixa. Um já foi. Falta mais uma. Pressione o X repetidamente para levantar a caixa. Certo. Até mais. Solte o X que a caixa vai fazer força gravitacional para baixo. Leva a caixa para ali. Certo. Uma caixa já está guardada. Bem na hora. A gente está em cima de você. Vou descer o guindaste. Vamos lá ver como é que a gente faz agora para... Levantar essa carreta. Ok. Em posição. Engancha a carreta e aí a gente levanta ela. Ok. Peguei o cabo. Vou prender em volta de um dos eixos. Acho que rolou. É. Passar aqui. É. Um já foi. Deu a segunda agora. Tudo bem. E aqui. Aí. Beleza. Sai de perto. Vamos levantar. Meu filho. Que eu já saí. Quando você quiser. E vamos subir. Ok. É um suficiente. É. Ótico. Só não derruba em mim. Não garanto nada. Ok. Peguei a outra caixa. Vou amarrar ela com as outras. Beleza. Beleza. Só levar agora a caixa lá para dentro. Aí. Colocar lá. Encaixar direitinho. É isso aí. O que foi agora? É. Carga posicionada e contabilizada. E com cinco minutos de oxigênio de sobra. Caramba. Aí. Viver lá embaixo então e tentar encontrar outros tesouros. Não. Melhor não. Vamos subir? Com todo prazer. Me diz quando estiver no Guidaste. Já estou. Ok. Estou pronto. Me tinta daqui por favor. Beleza. Subindo. Olha essa belezura. Como você está? Melhor agora que eu saí do rio. Eu vou feder a peixe por uma semana. Primeira vez eu pensei que eu estava no oceano mesmo. No mar aberto. Estou aguentando. E aí pessoal. Caramba se for para parar para ver tudo isso aqui galera. Filma. �iu... Ah não se for para parar para ter91. Ah ninguém. Bora ver. Agora based... Irmãos. Nossa! O que temos aqui? Ficha de jogo antiga Token para Arcade só, sem dinheiro Tem valor de dinheiro, só para jogar mesmo Beleza Não sei cara, eu gosto, me lembra a sua mãe Que frio cara, vou dizer para ela que você também falou Vamos terminar isso depois Meu herói Vamos lá Não, não Valero, prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório Bom Seja como for, vai demorar um pouco até a próxima O que você está falando? E o trabalho de quinta? Qual é? Não Perdemos Está de sacanagem Aí, a concorrência é forte Vamos ver isso aqui Quer fazer as honras? Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui Ativar o modo foto Olha só, como é que é Pode mudar aqui as coisas A distância Olha Pode ver tudo ao redor aqui A altura Olha só cara, que massa Todos os detalhes Todos os detalhes Muito legal Aí, valeu Valeu Vamos ver o tesouro, né? Que ele encontrou Que ele encontrou Uau Olha só Achamos cobre Você fica surpresa de saber quanto vale essa coisa O cliente paga bem pela recuperação integral E se a gente derreter tudo e fizer umas moedinhas? Vamos comemorar Primeira rodada comigo Pular de bar em bar com vocês Não, não Só com um adicional de insalubridade Se for tudo bem para você Eu vou cuidar da papelada E depois chegar em casa e descansar Fica para a próxima? Tá bom Você que sabe Aí Bom trabalho hoje Valeu Cobre Aí Aí Nate Nate Espera aí Ei O que tá fazendo aqui? Ah Presentinho Presente? Que que é isso, cara? Eu falei com meu contato sobre os destroços na costa da Malásia Ah, não Aham O navio tá intacto É E a carga tá lá esperando Você é persistente, certo, cara E A grana do equipamento também chegou Tá tudo pronto Menos a É O melhor cara O cara em que eu confio O único Ele Tá com o pé atrás Nem com o pé atrás Nem na frente Faz-me dizer seu contato Tem permissão? Não Ele não tem permissão Ninguém consegue a permissão Claro que não Nate Não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão Não tem competição O navio É nosso Sem permissão Eu não vou Nate É grana pra se aposentar Pra nós dois Eu não tô afim de envelhecer Trabalhando feito um condenado Você quer? É melhor que a prisão Olha, vou ter que passar Você também devia Tá, leva com você Faz por mim, ok? Eu não vou mudar de ideia Pensar no assunto Não mata Manda um oi pra Carla e pras crianças, tá bom? Sem pressão, Nate Mas pense nisso Parece que tá bem aposentado agora, né? Quieto Vamos ver assim Você realmente fez o dever de casa agora Reduziu a área de busca? Vai ser uma descoberta incrível Filho da Amor Não, sem chance Você vai com os outros Chegamos então Ao quarto capítulo, pessoal A gente completou o terceiro então, né? Completamos o final aí do segundo E o terceiro agora Então vou ficar por aqui Esse vídeo foi mais Um pouco da história, né? Do jogo Se você gostou, por favor Deixa aí o teu like Compartilhe nas redes sociais No teu Face No teu Twitter E também Deixa aí o teu comentário Favorite o vídeo E se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Então um forte abraço Até o próximo vídeo Aqui de Uncharted 4 Atifzend Falou Tchau